Olá amigos do canal PL, olha, vocês estão vendo o nosso Fuzzherb aí, a série, está só no início, e eu troquei no vídeo anterior o cabo da embreagem, a tampa do distribuidor, o funcionamento dele já melhorou muito, o carvãozinho da tampa praticamente nem existia mais, então agora que eu fiz a troca já melhorou da água para o vinho, né? Bom, a gente tem bastante coisa para fazer na parte mecânica, mas eu nem lavei esse carro ainda, e eu estou bem tentado a lavar, porque ainda mais que eu mexi nele, no cabo ali, a gente acaba pegando nele, com a mão meio suja, ele é branco, acaba ficando encardido, então nós vamos dar uma boa lavada aqui, só que eu já quero aproveitar, eu vou dar outro, o ideal é tirar os bancos, né? Dar uma aspirada aqui nessa parte interna também, mas eu preciso dar um trato principalmente aqui na frente, se você olhar bem, olha como está encardida a parte aqui do porta-malas, então eu vou tirar tudo isso daqui, e nós vamos começar a lavagem agora. Olha o tamanho da aranha que tem aqui, quando nós tiramos o step, quase que a aranha pegou minha mão, eu, hein? Reservatório do lavador está sem a mangueira, mas isso é fácil. Tanque, eu até tenho uma tampa melhor do que essa e a tampinha aqui da boia, né? Boia mecânica, olha aqui como está sujo aqui dentro. Bom, vou começar dando uma aspirada aqui, para remover o excesso. A pintura molhada, a gente vê o potencial que essa pintura ainda tem para dar uma polida, né? Vou conversar ainda com o profissional que mexe com isso, mas na frente a gente tem realmente outras prioridades. Você vai mostrar, o carrinho já está mais limpinho agora. Tem bastante isquim, só que o problema teria que pintar inteiro no caso, né? Mas são cicatrizes da vida, assim como nós temos. Mas é isso aí, o carrinho está evoluindo. Olha aí, pessoal. Já bem limpinho aqui. Olha a plaquetinha dele, ó. 1969. Eu dei uma limpada aqui, eu só não consegui chegar mais ali na parte elétrica, eu não quis molhar nem passar produto para não correr o risco de afetar nada, né? Mas deu para dar uma boa limpeza aqui. Bom, aqui a gente tem um rádio JVC moderno, eu já desliguei ele, porque ele não está nem ligado no alto-falante, então se está ligado não está funcionando. E não tem nada a ver com o painel. Eu tenho aqui um rádio no padrão original, só que ele está sem a moldura e sem os botões, né? Esse rádio aqui é original da TL, segundo o meu amigo Sérgio, só que lá está com outro já no padrão original, né? Só que hoje em dia eles vendem no Mercado Livre a moldura e os botões, né? Bom, então aqui está o rádio e aqui a moldura que eu comprei no Mercado Livre e os botões também no padrãozinho marfim. E agora eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, fica nesse padrão. Aqui na verdade iria uma moldura aqui nos botões, só que isso aqui está sem, mas está bom por enquanto. E os botões eu vou ter que abrir um pouco também aqui atrás, porque aqui é mais grosso, está vendo? Não vai entrar. Só para vocês terem uma noção, aqui seria nesse padrão aqui, o rádio da TL. Está vendo? Essa moldura aqui, ó. Está aqui. Mas está ótimo, vamos dar um trato naquele rádio lá e vamos ver que já vai melhorar bem a aparência do painel. Está aí o resultado, esteticamente fica mais agradável, né? E está desligado, óbvio, tem que ver se ele está funcionando ainda, mas pelo menos vou ficar aquele rádio moderno lá para o fundo aqui, né? É mais uma coisinha que já vai mexendo. Eu estou indo agora buscar as rodas, eu comentei que a mecânica era prioridade, mas o carro está muito feio com essas rodas, né? Está desparceirado agora também, eu coloquei uma da TL atrás, para poder fazer a vistoria nele, mas ele está tão esquisito que se eu colocar um boné do depósito de material de construção e uma camisa de político, vamos pensar que eu sou pedreiro, vamos chamar para fazer o orçamento daqui a pouco. Porque está parecendo um fusca de pedreiro, né? Olha só, pessoal, realmente outra realidade, né? Eu cheguei lá e dei o trabalho, porque nós tínhamos que tirar a roda de um carro, passar para outro, e aqui tinha o agravante, porque não era tirar as rodas da Brasília, que eram quatro furos, e aí tinha o adaptador também de cinco furos e eles estavam bem apertados e não tinha como fazer força, porque a campana acabava girando, mesmo com o freio de mão puxado, acabava girando junto, foi meio chatinho, mas deu certo, eu cheguei lá daqui a 15h para as quatro, saí de lá seis horas, acabei nem gravando nada, estava imundo, né? E aí está aqui o resultado agora com o carrinho, vou mostrar melhor. Bom, então as rodas são no padrão original na frente, está pintada de vermelho, eu coloquei as rodas do jeito que estava, né? Com essa faixinha branca aí, já meio cansada, aquela lotinha também, a ideia minha é pintar a roda de prata novamente, ou até da cor do carro, que é um branco bege, né? E as rodas traseiras, elas são uma tala um pouco mais larga, eu não vou saber ao certo a tala dela, mas ela é uma roda que deixa o carro mais encorpado, mesmo com o pneu diagonal. Aqui, essa roda aqui, a faixa está saindo, então eu vou tirar as outras faixas, no momento que for pintar realmente a roda inteira, é curioso que essa roda feia veio parar no paralama, que está mais feinho também. Aqui a roda dianteira do lado do motorista, mas já dá outra cara para o carro, né? O carro fica com a cara aí, mais de carrinho clássico, né? Inclusive o estepe também, porque o estepe que estava aqui, era o estepe de roda de Brasília também, que estava, né? E agora a gente já colocou o estepe no padrão original, padrão cinco furos, todas as rodas são assim, dentro delas, né? É que a calota acaba escondendo. Então está aí o carrinho já com a parte higienizada, e agora a gente começa a se programar, eu já estou finalizando os trâmites aí, da transferência dele, infelizmente nós vamos perder a plaquinha aqui, inclusive a placa com lacre de chumbo ainda, né? A gente não está aqui a parte de trás, onde tem o lacre. Olha aqui, ó. Lacre de chumbo ainda, ó, Então esse carro, ele recebeu as placas cinzas, no ano de 1996, mas o suporte da placa é de placa amarela, ó. A gente vê até a marca da placa antiga, que é amarela, porque o parafuso é maior. Nós vamos manter, inclusive, esse suporte da placa amarela aqui. A luz e placa também tem esse, esse acessório, que é um acessório de época, bem legal também. Então é isso, o carrinho aos poucos vai tomando forma, né? O rádio também agora, está aqui o padrão original no painel. E agora que eu estava, com a prioridade das rodas, que já foi concluído. Agora o próximo passo é ver o que a gente vai fazer, na verdade, na parte mecânica, lá com o meu amigo Reginaldo. O carrinho está andando, mas o funcionamento dele está meio irregular. Já troquei a tampa do distribuidor, o platinado, limpei o carburador, até coloquei uma gasolina um pouco melhor, pensando que pudesse ser gasolina, mas o funcionamento do motor ainda está meio estranho. Estranho. Agora poderia tentar trocar, não vai morrer não. Espera aí. Tentar trocar os cabos de vela, mas a gente já vai tirar esse motor mesmo para mexer, né? Então, não sei dizer. Ele funciona bem até, mas depois ele começa a falhar. Está frio, né? Mas não é a bobina, que a bobina não está esquentando além do normal. Pode ser cabo, pode ser a própria vela, uma vela errada. Vamos ver. Então, é isso. O episódio de hoje termina por aqui, com as rodas... originais, com a fumaça. Olha, está pra ver. Olha. É isso aí, pessoal. Bastante conteúdo para ver aí com esse carro. Então, não percam os próximos episódios. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.